Nós da 3D Virtual Care temos muito a comemorar hoje. Sou a Patrícia, essa é a minha xará, Patrícia Paz. E eu queria então, Patrícia, que desde que a gente começou o processo terapêutico, que tem três semanas, a gente indicou para você algumas órtenes e fez alguns manuseios no seu braço. E aí você começou a jogar o jogo da 3D Virtual Care. E aí, conta sobre a sua experiência. Depois que eu comecei os atendimentos, as sessões, eu comecei a usar espontaneamente o meu braço direito, coisa que eu não usava, a não ser em muitas minhas profissões, de abrigar a veta, fechar a porta, segurar algum utensílio doméstico, que eu fazia sempre com a mão esquerda e a direita era mais só auxiliar. Eu não usava ela de primeira, assim, ela ia. Tanto que agora eu até acho estranho quando eu começo a usar. É isso que eu vejo, diferente, assim. E me assustou em tão pouco tempo ter esse resultado, assim. É, muito rápido. Que eu já fiz tratamentos anteriores e não teve essa resposta. E o que você não fazia antes do tratamento com os jogos e está fazendo agora? Movimento de punho, de torção de punho, que eu não tinha. Uma torneira? É, uma torneira ou uma maçaneta que eu não abria. E antes eu não tinha, agora eu tenho. Bacana.